A noite cai, o céu desce Mas aqui dentro me domina Esse amor que me aquece O beijo da sua irmã A noite cai, o céu desce O medo é a frisão Mas ela morta está aqui dentro E acalma meu coração Passa o inverno, chega o verão O calor aquece minha emoção Não tem o clima da estação Mas pelo fogo dessa paixão A primavera acalmaria O que eu sou a igreja? O que eu sou a igreja? O que eu sou a igreja? É imortal É imortal